Nós estamos aqui hoje para pedir à justiça o julgamento de três processos de cassação de mandato do candidato do PT de Itupanatia. O resultado estaria para sair hoje, mas foi adiado por outros motivos, mas a justiça firmou um compromisso de, no mais breve possível, fazer o julgamento desse processo de cassação do candidato de Itupanatia.